Aqui, que são grandes parceiros da gente E vamos apresentar também os postulantes que gostaram da ideia Estão comprando a ideia Então, Collery é um novo integrante O Celso Junior, novo integrante O Popular Caveirinha O Cacazinha O Cordinho E o Rama Eu acho que o outro, o período dele mudou O Cacazinha Faz colheita Como é que é o que colhe soja Conhecido por Cacazinha Então, eles são muito bem-vindos E agora eu vou pedir para o Kurt entregar para o afiliado dele O Colete Ele não gosta muito de andar de moto Comprou a minha moto, não sei porquê É dona, é dona Ele ganou, foi Cacazinha Pelo menos ele lava, né Enganou, sobrinho Passou a pena, ele lava a moto Então, vou entregar para o meu sobrinho aqui O Colete de Integrante efetivo do Motogrupo Sem Compromisso Daí nós temos Daí nós temos mais uma fera que veio somar com a gente Que é o Bordinhon Lutamos, lutamos assim como lutamos com o Gonçalves Para trazer, porque a mulher dele não deixava O Bordinhon, a mulher dele só não deixa em alguns passeios Porque ela sabe, sabe o que é Mas, está aqui o Bordinhon, um grande parceiro também Trabalhamos junto na ativa Acho que todo mundo conhece a figura Então, por favor É só bico e peso, hein E o peso Daí, de repente, aparece o Ravalho Um parceiro que eu particularmente não conhecia Da vida na caserna e tal Mas, um grande parceiro que veio participar com a gente E veio ensinar algumas coisas Como fazer uma colheita Ensinar algumas coisas com a gente Que é como colher soja Como colher soja com a mil cilindrados Não, o pior é que ele caindo no chão Tudo esfolado, tudo lixado, de arame, parpato E o neto da moto, olha o que aconteceu O pior é que eu vi O Ramalho levantando com o cabelo desse jeito, né E o Kurt cagando aí Ele se fotografou ainda Ele saindo Sabe aquele sapiá Colocou-me na mão Que ele tinha a cabeça O cabelinho Ele gostou Além do Kurt Chamar ele de Mazarop Que eu chamava o cabelo Aí o cara vai Me pinta a moto com esmalte e purpurina Esmalte e purpurina Valeu Tem que ter algumas histórias no meio Só para encerrar Você fica quieta Olha aqui Vocês já viram falar da meia A meia Não Eu não vou Eu não vou